Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu tenho que trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal e o assunto de hoje, do vídeo de hoje, será falar sobre os coletes amarelos aqui de Portugal mas antes de eu falar desse assunto, deixa eu só aqui fazer uma explicação peço desculpa por esse cenário mais relax hoje eu estou aqui num clima bem descontraído já há algum tempo que não tinha tempo de vir um bocadinho para a rede aqui fora hoje consegui, falei, a tarde de manhã tive a trabalhar, já tive a fazer um monte de coisa falei, a tarde eu vou relaxar um bocado, tive almoçado, enquanto estava almoçado achei um pouco de notícias, de jornal e pronto, acabei optando por fazer esse vídeo vai ser um vídeo bem informal, de uma maneira bem descontraída, como vocês já poderam ver hoje é mesmo para aproveitar o tempo, entre aspas, de relax e também aproveitar aqui para fazer um videozinho informal de uma maneira bem descontraída para vocês, tá bom? Bom, já pedi todas as desculpas, então agora indo para o tema que é um tema de certa forma mais importante, não é? Não sei aí no Brasil a repercussão que houve ou não das manifestações que aqui se chamou dos coletes amarelos em França e coletes amarelos porque eles usavam aqueles coletes que são obrigatórios usar nos carros amarelo, não é que ele é bem amarelo, sei lá, aquela amarelo fluorescente também é laranja, mas pronto, e ficaram com esse nome foram manifestações bem fortes que houve em França principalmente em relação ao preço do combustível e o governo francês acabou por aceitar algumas das exigências, ok? Agora pronto, saindo de França, a verdade é que aqui em Portugal houve pessoas que viram essas manifestações e se inspiraram nelas para tentarem fazer a versão mais portuguesa disso e assim, eu tive a ler e ver algumas reivindicações na verdade já abrange muitas coisas, eu nem vou saber falar todas não vou lembrar todas agora, mas especificamente tem a ver com redução do combustível alguns itens do orçamento de estados que foram aprovados, eles querem que sejam retirados e também, entre aspas, uma manifestação contra a corrupção pronto, houve mais algumas coisas, mas assim, aquelas que eu me lembro agora foram mais essas e a verdade é que assim, a manifestação aqui em Portugal falava sim que ia chegar a fazer uma paralisação muito grande em algumas cidades aqui de Portugal e que seria realmente algo muito grande ontem mesmo a polícia daqui, a PSP, informou que iriam pegar todos os agentes que teriam folga nesse dia, iriam tirar todos da folga para virem trabalhar para que não acontecesse nenhum tipo de situação desagradável e a verdade é que, pelo menos, agora um pouco depois do almoço agora são o que, talvez duas horas, uma e meia, nem sei a verdade é que não houve muita aderência a essas manifestações de manhã ainda houve algumas situações mais complicadas por exemplo, fecharam-se algumas autoestradas aqui em Lisboa também na cidade de Braga e no Porto por exemplo, a minha esposa, eu tive a falar com ela ela hoje até saiu mais cedo por causa dessa situação realmente houve algumas pessoas que fizeram marcha lenta na autoestrada e sensivelmente o que é, sete, sete da manhã, sete e meia realmente algumas autoestradas tiveram com o trânsito bem parado por causa dessa situação de qualquer forma, vendo na mesma autoestrada que a minha esposa foi e apanhou essa manifestação eu quando saí de casa para levar as miúdas, as meninas para a escola e passei na mesma autoestrada, já não tinha nada também verdade seja dito que cada entrada da autoestrada havia muita polícia realmente eu quando saí na saída da autoestrada para a escola delas notei que estavam ali cerca de dez polícias ali parados, estavam a controlar a situação portanto, a verdade é que a polícia não aceitou a manifestação não é manifestação, desculpem a polícia não aceitou fazerem parar na autoestrada ou fazerem interromper a circulação em estradas mesmo no Marquês de Pombal que ali no Marquês de Pombal e na Avenida Liberdade tentaram, manifestantes sentaram na estrada para fecharem a estrada e a polícia não deixou, a polícia retirou essas pessoas inclusive houve algumas pessoas detidas por causa dessa situação mas não foi que a polícia proibiu a manifestação o que a polícia fez foi retirar das estradas para verem o trânsito normal volto a dizer, não houve muita aderência, foram poucas pessoas que estavam e depois a polícia fizeram, não sei como é que se fala aquilo limitaram o espaço onde essas pessoas poderiam fazer a sua manifestação e não atrapalhar tanto a vida na cidade nesse caso de Lisboa, no Porto também acho que foram ali na Rotunda da Boa Vista penso que seja isso, também houve lá um caso muito semelhante a esse a polícia também evitou que estivesse em via pública, desculpa, em estradas públicas e também limitaram o espaço em Braga, houve algumas situações que falaram, ali foi um pouco mais complicado houve situações que falaram que até pessoas, não sei se chegaram a destruir mas pelo menos chutes deram em carros que estavam a passar isso é algo que eu sou totalmente contra, fazer a manifestação ok, muito bem é o direito, é constitucional, mas, epa, uma pessoa quer ir trabalhar porque tem que alimentar os filhos e tá a levar chute no carro ou estragarem o veículo isso eu não acho bem o que mais que eu posso dizer sobre esse assunto? em relação, houve depois alguns comentaristas a falarem na televisão, no jornal uma delas falou que a manifestação a nível nacional nem sequer houve no máximo 500 pessoas penso que eles jogaram o espírito baixo, certeza que foram mais pessoas do que isso mas, mesmo assim, realmente nem perto, não chegou a ser nem perto do que aconteceu em França há um ditado, como é que se diz, eu acho que não sei se é um ditado ou uma música portuguesa já mais antiga que falava assim que, tipo, vai à frente que eu já lá vou e isso retrata muito bem a situação, porque quanto houve nas redes sociais convocatórias e chamaram as pessoas por essa situação, deixa eu ver se tá gravado, tá a verdade é que muitas pessoas falaram que sim, espetáculo, reencaminharam e compartilharam papapá, papapá, portanto aquilo explodiu mas depois, na prática, a verdade é que não houve adesão, não foram quase ninguém o primeiro-ministro aqui de Portugal, Antônio Costa, já veio publicamente falar que não é comentador e não vai comentar nada sobre essa situação o presidente da república, pronto, o que ele falou basicamente foi que não é bom para um estado eu vou tentar lembrar as palavras exatas que ele falou, que não é bom para um estado ceder a qualquer manifestação, ou ceder logo a manifestação portanto, eles já deixaram claro que a manifestação vai ficar em água de bacalhau não vai dar em nada alguns manifestantes, quando foram entrevistados falaram sobre algumas situações, houve até um que estava bem exaltado por causa da corrupção que existe aqui em Portugal já houve também outras pessoas a falarem que vai se marcar outra manifestação se não estou em erro para o dia 29 agora de dezembro vamos ver se essa terá mais adesão ou não, ok? bom, pessoal, olha basicamente sobre o assunto e até o momento eu também vou ser sincero vou ser muito sincero que não foi algo que eu ocupei muito de perto não é algo que eu iria participar não foi assim, tive a ver notícias ontem, ontem então falou-se muito sobre isso pessoas mesmo que estavam com medo por causa do metro por causa de várias situações mas eu como não quis nem sequer participar muito não estou muito por dentro de qualquer forma, até o momento foi mais ou menos isso que aconteceu não sei se depois mais para o fim do dia poderá se aumentar ou não essa manifestação ou se para os outros dias haverá mais coisas ou não mas se houver eu também vou aqui tentando vos manter informados sobre esse acontecimento e pronto pessoal, olha, muito obrigado por tudo obrigado por assistir esse vídeo eu vou aqui agora ficar mais um bocadinho na rede daqui a pouco tenho que voltar a trabalhar não vou ter o dia inteiro de folga mas é isso, olha, até lá enfim, estou aqui já a falar baboseiras mas é isso pessoal, muito obrigado por tudo e olha, tchau até o próximo vídeo, tá bom? fiquem com Deus